Eu adoro pedras nos meus projetos e eu não podia deixar esse projeto sem minhas pedras ornamentais. Dessa vez a gente quis ressaltar o pórtico de entrada. Ele vem preto, num acabamento escovado, fosco, seguindo sempre a tendência desses materiais foscos e com texturas para dar mais elegância e sobriedade no nosso ambiente. Minha parceira de sempre nos meus projetos também e nas moldes de decoração é a Oficina do Granito pelo acabamento primoroso, pela excelência na pontualidade, na execução e na variedade de pedras que eles têm. Então a Oficina do Granito também está presente aqui comigo na Casa Coparaíba.